O sistema linfático é uma rede complexa de vasos que movem fluídos através do nosso corpo. Só que ele não tem o bombeamento, como é feito com o sangue, através do coração. Por isso, fazer a drenagem linfática, uma espécie de massagem, ajuda em vários aspectos, como desinchar as pernas, por exemplo, combate celulite e uma série de outros benefícios. Quem conta mais sobre isso pra gente é a esteticista Nádia Elias. Tudo bem? Tudo bem. Ela podia falar mais perto do microfone. Oi, tudo bem. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Bom, a drenagem linfática, depois que a gente termina assim, a gente sai leve, né? Relaxado. O que promove no organismo? A drenagem é basicamente o auxílio da... A gente promove, na verdade, a circulação do corpo, né? Porque o nosso corpo, na verdade, ele é basicamente feito de líquido. Então, a gente tem 57% no corpo promovido por líquidos. Então, a gente... Por exemplo, quem trabalha muito tempo sentada, geralmente tem uma retenção maior nas pernas. Por isso que enche os pernas da gente. Isso, aquele acúmulo de líquido, né? Que fica ali. Então, a gente auxilia pra eliminar essa retenção e também aliviar dor, tensão, inchaço, tudo isso. E, bom, eu falei que é bom pra celulite. Também, por conta da circulação, porque a celulite, geralmente, ela é necrosada. Então, a gente fazendo a drenagem, a gente consegue melhorar essa circulação e provavelmente não vai necrosar aquela celulite. Vai fluir. Vai fluir. Porque tiver que fluir pelo corpo e ficar certinho. Que legal. Mulheres grávidas fazem muito também, né? Fazem, fazem bastante. Geralmente, elas fazem a drenagem preparatória, que é uma drenagem que a gente tem lá na clínica também, que ela é uma mistura da drenagem linfática com a massagem aorveda, que é aquela massagem que ela é mais relaxante, então ela alivia a tensão, estresse. Porque o acúmulo de líquido que a gente tem, além das gestantes, né, que é normal, também ele é causado por mal alimentação, por falta de exercício. Então, a gente tem esse acúmulo de líquido por conta disso também. Olha que legal. O que mais que a drenagem linfática pode auxiliar aí? Ela auxilia também na massagem, né? A gente, durante a massagem, a gente consegue fazer a drenagem. Então, a gente leva esse líquido trabalhando o corpo todo, na verdade. Não é só um local específico. Então, depois da drenagem, como a gente ativou toda essa circulação linfática e sanguínea, ela continua drenando durante o dia. Então, você pode eliminar toxinas, pode eliminar impurezas do seu corpo através da urina, por exemplo. É por isso que quando a gente faz a massagem, dá mais vontade de ir à banheira, é isso? Porque ativou aquela circulação que estava presa ali. Justamente, principalmente quem trabalha muito tempo sentado, por exemplo, que tem o acúmulo de líquido nas pernas, sente muita dor. Aí a gente auxilia a drenagem justamente para aliviar essa tensão. O pessoal fala que pode ajudar no emagrecimento também. De que forma? Ela ajuda a quebrar as moléculas de gordura também, né? A auxilia junto com a massagem modeladora, por exemplo. A gente quebra essa gordura e na drenagem a gente ajuda a eliminar a gordura através da urina também. Ou seja, é bom para tudo, praticamente. É bom para tudo. E justamente quando a gente faz a drenagem, o que eu indico bastante para as clientes, assim, é ingerir bastante líquido. Porque a gente está drenando, então você vai eliminar aquele acúmulo de líquido do corpo. Então você tem que ingerir também para ajudar a eliminar essas impurezas. E qualquer pessoa pode fazer a drenagem ou não tem nenhuma contraindicação? A não ser pessoas que já tiveram câncer ou tem algum problema de saúde mais grave assim. Porque conforme é a circulação do corpo todo, então a gente tem que ele... Não pode deixar essa circulação levar esse, por exemplo, esse câncer de um lado para o outro. Aí é mais arriscado. Isso. Mas se a pessoa estiver, tipo, gripada, com febre, essas coisas, pode fazer? Pode. Alivia justamente, a gente faz do pé à cabeça. Então a gente faz a drenagem também na face, que ajuda a eliminar essas... Porizas. Que legal. E tem uma indicação, assim, as pessoas têm que fazer uma, duas vezes por semana? Qual que é a frequência ideal, assim, pelo menos para ter uma tranquilidade? Pelo menos uma vez na semana seria o ideal para todo mundo. A forma de vida, a rotina, totalmente diferente. Se você faz a drenagem. E tem homens que fazem também? Fazem também. É muito comum. E para a circulação sanguínea, né, também é bastante comum? Sanguínea e a linfática, né? Que a gente ativa toda a circulação do corpo. Então aquelas proteínas que vazam da circulação sanguínea é onde a gente consegue ajudar na circulação linfática. É mais saúde, com certeza. Mais saúde. E demora em média quanto uma sessão? De 40 minutos a uma hora. Depende muito da retenção da pessoa, né? Se ela está muito retida, está bem inchada, a gente demora mais ou menos uma hora. E o que eu acho interessante é que parece um carinho, né? Não parece uma massagem. Sim, todo mundo que faz assim não consegue ficar sem mais. É uma massagem relaxante, mas também traz muitos benefícios à saúde. E varia de quanto a quanto em média, assim, para as pessoas que têm o interesse de valor? De valores? Isso. Geralmente de R$70,00 a sessão. Aí no pacote, geralmente a gente dá desconto. Porque se quiser fechar um pacote, daí ela vai uma vez por semana, até duas vezes na semana dá para fazer. Vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. Quem quiser entrar em contato com você, te acha nas redes sociais? Nas redes sociais. Meu Instagram é nlestetica.maquiagem. Legal. Muito obrigada pela participação. Obrigada, eu.